Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje é dia de resenha aqui no canal, é uma resenha muito especial que hoje eu vim mostrar pra vocês a coleção completinha dos batons líquidos de efeito mate metálicos da Quindice Berenice eu sei que tá todo mundo louco pra conhecer todas as cores e hoje eu vim mostrar pra vocês a Quindice Berenice lançou 4 cores primeiro, que eu já até fiz a resenha aqui no canal pra vocês e acabou de lançar mais 8 cores, no total são 12 cores e hoje eu quis fazer um resumão pra vocês então eu juntei as 4 primeiras cores junto com essa resenha de hoje pra ficar tudo bem organizadinho pra vocês tá bom meus amores? Então hoje eu vou mostrar as 12 cores pra vocês, mas eu vou sinalizando no vídeo quais foram as cores que lançaram primeiro e hoje na nossa resenha eu já vou avisando pra vocês que tá um pouquinho diferente porque hoje nós não temos comparações por quê? Primeiro porque eu não tenho cores parecidas com toda a coleção, então várias cores ficariam sem comparações outras com comparações e outras sem comparações, então eu preferi não fazer assim e o segundo motivo é porque são 12 cores né gatas, se eu fizesse comparações o vídeo ia ficar muito gigante porém não surtem, acalmem os corações de vocês, não me façam malcriação aqui nos comentários porque vocês podem pedir aqui nos comentários comparações que eu faço no Instagram a partir de agora eu vou começar a fazer várias comparações de batons lá no Instagram pra ficar mais legal pra vocês, pra vocês tiverem mais detalhes então deixa aqui embaixo nos comentários ah Sérgio, eu queria que você comparasse o Vermeluz com o Massa do Amor do Pausa pra Feminices tipo assim, então é só vocês deixarem aqui nos comentários que se eu tiver o batom aqui na minha coleção eu vou fazer o comparativo com certeza pra vocês lá no Instagram então eu já vou te pedindo se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram e no Facebook porque lá a gente fica mais pertinho e a partir de agora eu vou dar um up diferente no nosso Instagram pra ele ficar mais completinho pra vocês, tá bom? então é isso meus amores, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo se vocês gostarem não se esqueça do meu joinha, se inscreva no canal ativa o sininho pra receber um recadinho todas as vezes que eu postar vídeos por aqui e eu conto muito com a participação de vocês então não esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, tá bom meus amores? então vamos começar? então gatas, essa primeira cor é a cor Lila Luz que é um lilás super lindo, super metálico, muito pigmentado ele é bem clarinho, mas você pode ficar despreocupada porque ele pigmenta super bem ele cobre os lábios completamente ele não é um batom ralinho ele é um batom líquido, bem líquido porém bem pigmentado e super metálico que é realmente a característica principal de toda a coleção e eu obviamente que amei então esse aqui é o Lila Luz um lilás super, super lindo essa próxima cor aqui é a cor Nude Luz parece que é igual ao Lila Luz, mas na verdade não é o Lila Luz ele é mais lilás e o Nude Luz ele é um rosinha com fundo mais pêssego, sabe? eu achei super fofinha essa cor achei bem diferente, muito linda essa cor aqui é um pouquinho mais cremosinha mas também é super fácil de aplicar super pigmentada não tive nenhuma dificuldade e seca super rápido nos lábios essa cor aqui é bem interessante e eu amei, é claro e essa próxima cor aqui é a cor Rosa Luz como vocês podem ver, um rosinha aquele rosinha é bem chiclete, meio neon, sabe? mas é lindo também, é super fofinho é sentir um pouquinho de dificuldade na hora da aplicação porque ele mancha um pouquinho do lado então você tem que ir aplicando com cuidado porque ao mesmo tempo que você aplica ele meio que remove, sabe? então tem que ir aplicar com um pouquinho mais de cuidado mas aplicando com carinho, com cuidado você consegue deixar a cor bem uniforme nos lábios eu gostei bastante dessa cor eu acho que fica super bonito com o olhão preto, sabe? dá um destaque bem legal e eu gostei muito essa cor aqui é a cor Cobre Luz que como o nome já diz é um tom de cobre super lindo bem metálico a textura desse batom é um pouquinho mais grossa mas muito fácil de aplicar muito pigmentado eu sei que eu tô sendo repetitiva mas na verdade a maioria dos batons dessa coleção são muito parecidos em textura, pigmentação na verdade todos são muito pigmentados então eu não tenho muito o que falar, sabe? é um tom super lindo ele fica maravilhoso com qualquer maquiagem aquele batom coringa, sabe? que você pode colocar qualquer maquiagem que cai super bem é esse aqui o Cobre Luz é um dos batons mais bonitos dessa coleção pra mim eu adoro ele foi uma das primeiras cores a serem lançadas dessa coleção de metálicos e eu adoro esse aqui é o Malva Luz que é um amor verdadeiro que eu tenho por esse batom porque ele é muito bonito ele é muito diferente de tudo que eu já vi ele é um tom malva bem cor de boca bem lindo o efeito metálico dele reflete uma luz lilás ou rosadinha muito, muito lindo esse batom eu adorei eu já usei ele várias vezes porque eu tô apaixonada mesmo por esse batom ele é lindo lindo demais demais mesmo você não gosta muito desse efeito metálico ele é metálico mas ele é muito levinho o efeito metálico dele é muito sutil muito suave, sabe? então eu tô muito apaixonada por essa cor ele é muito lindo esse aqui é o Coral Luz que é um coralzinho mesmo com fundo bem laranjinha o efeito metálico dele é bem dourado ele é muito lindo e eu acho que esse tom aqui fica super bonito pra quem tá bem bronzeado ou nas morenas e negras eu acho que fica super, super lindo é aquele tom assim bem cara de praia de mulher bronzeada, sabe? esse tom é muito lindão mesmo e essa cor, gatas é a cor Marrom Luz uma das cores mais bonitas de toda coleção também eu acho linda demais essa cor também foi da primeira coleção da primeira leva das primeiras cores dos batons metálicos e vocês já sabem que ficou como uma das minhas favoritas ele é um marrom com fundo vinho, sabe? uma coisa escandalosa o efeito metálico dele também é muito sutil é muito suave então não é aquela coisa muito chamativa apesar da cor já ser chamativa por si só porque é linda demais então é um tom muito bonito se você também não gosta desse efeito essa aqui também é uma opção porque o efeito metálico é bem suavezinho e o que fala dessa cor, Brasil? que coisa mais maravilhosa é essa? esse aqui é o Berinjeluz que é esse tom de berinjela com esse efeito metálico super lindo lilás, sabe? meio roxo meio lilás o efeito metálico dele e é a coisa mais maravilhosa é aquele batom que você passa e você já suspira só enquanto você tá passando sabe? a textura dele é um pouquinho mais cremosa do que as outras acredito que seja por causa do pigmento mas muito fácil de aplicar pigmentadíssimo não fica craquelando você não sente que você tá com batom nos lábios então é só amor cada cor que a gente vai aplicando é um suspiro diferente porque é cada coisa mais linda do que a outra olha que coisa linda a gente tá apaixonada por esse batom e essa cor é a cor Vinha Luz que é essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aí que coisa linda é essa Brasil que coisa maravilhosa é esse batom eu tô de bobeira é esse tom de vinho, né? que vocês estão vendo bem fechado super tendência agora pro outono e inverno maravilhoso esse batom o que dizer sobre esse batom? que coisa linda, gatas? tô realmente de bobeira com esse batom porque ele é extremamente maravilhoso ele é muito pigmentado muito fácil de aplicar eu tô boba com a aplicação desses batons é tudo muito simples muito fácil e é essa cor linda que vocês estão vendo que eu tô apaixonada ele tem um reflexo metálico mas bem suave também não é muito chamativo então é só amor por esse batom e essa cor super linda maravilhosa aqui é a cor Amor Luz que é um tom de rosa bem fechado bem invernal mesmo que por sinal é um dos tons do rosa que eu mais amo é esse tom bem fechado que parece quase um vermelho sabe? ele é lindo demais o efeito metálico dele é quase imperceptível é só se você chegar muito perto mesmo pra você ver ele dá um leve brilho assim, sabe? não é aquela coisa muito chamativa e é uma cor maravilhosa, né? o que vamos falar sobre essa cor? a coisa mais linda desse mundo muito linda mesmo e é claro que tinha que ter um vermelho super poderoso na coleção e esse aqui é o Vermeluz que é aquele vermelho que você precisa ter pra viver sabe? aquele vermelho escandaloso maravilhoso ele também só tem um leve brilhozinho metálico não é muito chamativo ele é extremamente pigmentado até pra tirar dos lábios fica difícil, sabe? tanto esse quanto o Amor Luz são bem difíceis até de tirar parece que tinge os lábios, sabe? são muito pigmentados absurdamente pigmentados e eu amei essa cor porque é um vermelho muito poderoso e você não sente que você tá de batom deixa os lábios bem lisinhos é muito confortável e é bem sequinho mesmo então é só amor, né gatas? é só amor que eu posso falar e essa cor aqui a quem disse Berenice fez em minha homenagem é o Azul Luz ele é um tom de azul petróleo mais fechado, sabe? ele reflete um azul bem clarinho no efeito metálico dele e eu achei muito lindo muito exótico com certeza é o mais diferentão de toda a coleção dessa vez a quem disse Berenice deu aquela ousada mesmo mas eu adorei vocês sabem que eu adoro batom exótico ainda mais azul, né? em minha homenagem muito obrigada a quem disse Berenice só que não, né? mas eu adorei porque vocês sabem que eu amo azul e ele tem um fundo meio cinza também ele é uma loucura esse batom só senti um pouquinho de dificuldade na hora da aplicação um tiquinho só de dificuldade pra ser 100% sincera com vocês eu preciso falar porque ele mancha um pouquinho sim então você tem que aplicar com cuidado a textura dele é bem parecida com o rosa luz que enquanto você aplica ele remove ao mesmo tempo, sabe? mas você aplicando com paciência e com carinho você consegue uma aplicação perfeita e fica esse tom aqui super diferentão super bonito, tá bom? e essa foi a última cor da coleção eu espero muito que vocês tenham gostado minhas gatinhas e é claro que eu vou finalizar o vídeo com esse batom super lindo super diferente e eu espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueça do meu joinha de se inscrever no canal e me seguir no facebook e no instagram pra gente ficar mais pertinho como eu falei pra vocês no início do vídeo vou fazer comparativos que vocês pedirem aqui lá no instagram então não esquece de me seguir lá pra você ficar por dentro de todas essas comparações de todas essas novidades tá bom meus amores? e hoje é domingo é dia de mandar beijo pras minhas gatinhas mas hoje o beijo vai ser especial porque vai ser pra todas vocês porque hoje é domingo de páscoa e eu quero desejar uma feliz páscoa pra todas vocês um beijo super especial pra cada uma de vocês que essa semana também seja maravilhosa pra cada uma de vocês um super beijo no coração de cada uma de vocês tá bom meus amores? então é isso eu vou ficando por aqui um super beijo e até a próxima tchau tchau